Desde esta quarta-feira, os caxienses com 58 anos ou mais já podem ser vacinados contra a Covid-19. A faixa de idade foi baixada pela Prefeitura de Caxias e levou muitas pessoas ao shopping center da cidade, que está vacinando na modalidade drive-thru. É muito importante para a gente, né? Porque a gente já trabalha mais confiante, né? Porque a gente trabalha sempre com medo, né? Antes de tomar vacina, né? É uma graça, uma dádiva de Deus, que eu agradeço nesse momento muito a Deus por não ter pego o Covid, né? E ter a oportunidade de estar me vacinando e trabalhar com os meus colegas tranquilos, claro, me cuidando sempre, com os meus amigos, meus pais também. As pessoas com doenças crônicas também tiveram reduzida a faixa de idade para 30 anos. Já os profissionais da educação, pessoas com síndrome de Down e pessoas com deficiência permanente, a partir dos 18 anos, podem ser vacinadas. Profissionais da assistência social foram imunizados nesta quarta-feira. Nós da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estamos muito felizes, né? Muito agradecidos ao nosso prefeito, né? Fábio Gentil, aos nossos profissionais da saúde, né? Por hoje ter iniciado os profissionais dos suas, né? Então, aqui hoje já uma boa parte, tanto aqui no shopping, né? Como também lá no ginásio de esportes João Castelo. Então, nós estamos realmente... É uma vitória, né? Para nós, por essa vacina que é tão desejada, que todo mundo está à espera, né? É o renascimento da esperança para a gente. A vacinação está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no ginásio de esportes Governador João Castelo. E de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Caxias Shopping. Somente drive-thru, carro e moto. Gestantes e puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto, estão sendo recebidas no Serviço Social da Indústria, no SESI, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Música